Tá sem tempo para cuidar das suas campanhas do Google Shopping? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como criar uma campanha Google Shopping Smart em loja Shopify. Opa, tudo bem? Aqui é o Tadeu e hoje eu vou te ensinar como você vai criar uma campanha Smart dentro da sua loja Shopify. Uma campanha Smart é um pouco ruim porque você perde a capacidade de otimização, você não tem tanta granulidade, vamos dizer assim, você não consegue mexer tanto na sua campanha, mas é uma boa opção para você que está sem tempo de ficar otimizando e cuidando das suas campanhas. Principalmente você que tem talvez uma segunda atividade, você trabalha em algum lugar e a sua loja por enquanto ainda é uma atividade complementar. Mas vamos parar de enrolação então e vamos para o mó na massa. Vamos lá então, para você que está sem tempo de ficar cuidando da sua campanha do Google Shopping no Shopify, na plataforma Shopify, a gente vai vir aqui, vou lançar tudo de novo, você entra aqui no seu painel inicial, você vem em Apps, Google Shopping e aí você vai vir aqui, a campanha do Smart Shopping, você clica aqui em Connect e Certifique, você vem aqui neste painel e seleciona a sua conta do Google Ads, uma vez que você já sincronizou a sua conta Google, automaticamente então ele vai puxar a sua conta do Google Ads, você vem aqui e conectar, maravilha, agora ele já conectou, está mostrando a rede da conta, tudo certinho, que ele está avisando que ele, aqui ele está avisando que colocou uma ação de conversão na sua conta do Google Ads, maravilha. Aí ele vai pedir para você adicionar uma opção de faturamento na sua conta do Google Shopping, você vem aqui, adiciona informações de pagamento e ele já vai te liberar. Você vai ter aqui neste painel e vem aqui, ó, criar campanha. Feito isso, você tem que colocar aqui o nome da atividade, coloquei aqui produtos Nike, isso aqui é só para você controlar, para você saber o que é que você está fazendo, o tipo de campanha que é, qual campanha é. E agora você precisa definir um orçamento diário aqui, budget seria o orçamento, quanto você vai gastar por dia, que a moeda está em real, embora o símbolo não seja do real, eu vou deixar esses R$ 5,00 por dia, que é o mínimo, tá? Aqui você vai ter a visualização do produto, de como vai aparecer lá no feed do shopping, vir aqui e publicar a atividade. Feito isso, ó lá, o seu anúncio agora está em revisão, que ele vai ver se deu tudo certo, se o seu anúncio está tudo certo e aprovando já começa a rodar. Você vê como que é fácil? Essa campanha do Smart Shopping, ela não dá tanto trabalho para fazer, só que também você não tem muitas opções aí de você melhorar ela, de otimizar, tá? Ela é tudo automatizada, então você não consegue otimizar, só mexer ali em orçamento. Então, se você vir aqui em App, Google Shopping, você vai ver aqui, você vai ter as informações da sua campanha. Você pode vir aqui, então, em Ver Campanha, e aqui você vai ter as opções da sua campanha. O que você vai conseguir fazer aqui, neste painel, depois que sua campanha estiver aprovada, você consegue vir aqui e alterar somente o orçamento diário, tá? Você não consegue fazer outras otimizações. Espero que você tenha conseguido realizar esse passo a passo junto comigo. É simples, é um processo simples, bem rápido, né? Se mesmo assim você ainda ficou com alguma dúvida, teve alguma dificuldade, então deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar com esse seu desafio, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa seu like aí, ajuda a fortalecer o canal, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e assim ele consiga entregar para mais pessoas. Está chegando agora, já sabe, né? Como é que funciona? Se inscreve no canal e ativa o sininho aí para que você possa receber toda semana a notificação de que tem um vídeo novo meu no canal, com muito material, com muito conteúdo legal e relevante para você. Também você pode me seguir lá no Instagram, arroba Tadeu Ares, e assim a gente vai trocando experiências, a gente fica mais próximo e lá também eu posto bastante conteúdo. Você também pode escrever aqui nos comentários temas para os próximos vídeos, para que eu possa gravar aí e cada vez trazer conteúdos relevantes para você, conteúdos que de fato te ajudem a vender melhor, tá bom? Então, um abraço, boas vendas e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho